E na noite de ontem, Toledo também teve acidente. O motorista bateu contra um poste de iluminação. Quem vai contar pra gente na participação agora ao vivo é Raul Estanazio, que vem pra tela. Raul, boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Ótima terça-feira. Conta aí pra gente. Paranga, depois do motorista e ele ser avaliado pelos bombeiros, né, depois do acidente, ele foi levado pra delegacia, já que estava embriagado. Paranga, boa tarde pra você. Boa tarde também a todos que nos acompanham. O acidente foi registrado durante a noite de ontem, segunda-feira, por volta das 10 horas da noite. Segundo as informações, o motorista, um homem que tem 40 anos, ele estava conduzindo o veículo dele, um Volkswagen Golf, pela Avenida São João, aliás, JJ, aqui em Toledo, quando acabou perdendo o controle da direção do carro. Na sequência, atingiu um poste de iluminação, o veículo rodou e foi parar em cima da calçada. Os bombeiros foram acionados, estiveram no local, prestaram os atendimentos necessários, mas na sequência, a vítima aí recusou o encaminhamento ao hospital. Os policiais também estiveram no local e constataram aí sinais visíveis de embriaguez. O teste do bafômetro foi ofertado, o motorista aceitou, realizou o teste do bafômetro e aí teve a confirmação que ele realmente estava embriagado. Não foi levado para o hospital, não recusou o encaminhamento, mas foi levado aí para a delegacia. Achou que ia começar bem a semana e vai curar a ressaca lá na 20ª Subdivisão Policial Parangá.